Das duas, uma. Ou você está enganando os seus inscritos com as suas ideias mirabolantes, ou tem alguma coisa errada, cara. Então, pessoal, a minha preocupação é com os inscritos. Não é com um canal de ninguém que fica falando besteira no YouTube. Minha preocupação é com os inscritos. Eu sempre vou mostrar para os inscritos o que acontece de verdade. Eu vou trazer sempre as melhores inovações, as ferramentas para auxiliar no trabalho. E vou sempre mostrar a verdade para vocês. Nunca vou falar mal de profissional nenhum. Cada um tem sua técnica, cada um tem o seu jeito. Só que vocês que são inscritos é que têm que entender quem está falando a verdade. Tá bom, pessoal? Eu mostro na prática aqui. Eu mostro na prática como é que funciona. Beleza? Você que é inscrito, tira suas próprias conclusões. E se você quer aprender realmente como assentar piso, se você quiser realmente aprender as técnicas corretas, se você quiser trabalhar de acordo com as melhores ferramentas, com tudo que há de mais inovador na tecnologia da construção civil, vem fazer o curso comigo. Entra aqui embaixo, ó. www.cozulegista.com.br Faça o curso comigo e se inscreva. Beleza? Mais uma vez aí, pessoal. Fique aí com a nossa amiga Cunha. Pessoal, mão de obra especializada e ferramentas adequadas é o que faz um excelente assentamento. Beleza? Mais uma vez, curta, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, novos comentários para a nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui! 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 Fui!